E falando em aglomeração, as rodoviárias ficaram lotadas hoje. Muita gente querendo aproveitar este período de festas para viajar. E para dar conta da demanda, as empresas tiveram que colocar ônibus extras. Em Rio Preto, a expectativa é de que 60 mil pessoas passem pelo terminal rodoviário de hoje até a virada do ano. Um aumento de 5% na comparação com o ano passado. Só para o Natal, pelo menos 180 veículos interestaduais devem deixar as plataformas. Em Arasatuba, são 28 ônibus a mais para atender a demanda de passageiros. Os destinos mais procurados são Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Campo Grande e Bauru. Já em Presidente Prudente, a estimativa para o fim do ano é de aumento de 30% no número de passageiros, se comparado aos dias normais. Para alguns destinos, as passagens já esgotaram.